Aqui é a casinha onde eu moro É, emprestada pela Irmã Jó Esse é o local onde eu me abrigo Tô morando aqui Um mês Casinha de taita Muitos centros, muito milho Muita coisa que tá vendo E aqui nesse local onde eu estou morando Do irmão José e da Irmã Jó Não tem luxo, não tem mordomia Mordomia Muito simples, muito humilde Mas dessa maneira que Deus tem permitido Que eu estou morando aqui nesse lugar Que eu estou morando aqui nesse lugar